A apresentação do relatório é um momento especial na medida em que nós apresentamos para o Parlamento e para a sociedade aquilo que nós produzimos em um determinado período. Faz com que todos os nossos procedimentos internos também sejam reavaliados. Então ele serve como uma prestação de contas, mas também como uma forma de planejamento para a própria instituição, para a definição das suas estratégias nos próximos meses e anos. Nós tivemos muitos pontos de destaque. Nós podemos passar pelo combate aos crimes contra a ordem tributária, a participação que o Ministério Público tem na arrecadação do Estado. Aquilo que produz em termos de recuperação é superior ao seu próprio orçamento. Isso por si só é altamente relevante. Nós podemos destacar questões envolvendo a área de defesa do consumidor e a nossa preocupação especialmente com a saúde do consumidor, com alimento saudável, com a água de qualidade, com acessibilidade em prédios públicos. A questão de proteção das pessoas portadoras de deficiência. E também, que eu acho que é o nosso grande destaque desse ano, que é o nosso projeto de transparência das listas de espera do SUS. Seja de consulta médica, de intervenções hospitalares, ou também de atendimentos de todos os segmentos da área da saúde e de todas as especializações. Hoje, o gestor comprometido com uma boa gestão, ele tem dados seguros para fazer planejamento. E o cidadão vai saber exatamente qual é a sua posição na lista de espera e por quanto tempo ele deverá aguardar para receber um determinado tratamento. Tudo isso foi realizado, foi fruto do trabalho interno da instituição, evidentemente, através dos nossos servidores, dos nossos promotores, dos nossos procuradores, mas também contou com a participação decisiva de diversos segmentos. Da Assembleia Legislativa, de secretarias de Estado, secretarias municipais, de organizações não governamentais e também da própria sociedade. Através do cidadão. E esse é o nosso trabalho. Atuando de forma muito mais preventiva do que punitiva. Quem sabe esse tenha sido diferencial da apresentação com relação aos anos anteriores. Hoje nós tivemos condições de apresentar diversos projetos que trabalharam com transparência e especialmente com o controle da sociedade sobre políticas públicas e gastos públicos.